É impossível ouvir o discurso feito por Romeu Zema durante a cerimônia de comemoração dos 35 anos do BDMG Cultural. A vaia forte e recebida pelo governador de Minas durou um minuto, até um pouquinho mais do que um minuto. O evento foi no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Confira a vaia que durou toda a participação de Zema, que falou através de um vídeo exibido em telão para o público. O Palácio das Artes e 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 das Mais variadas manifestações, que continuam em nós. Além disso, o Instituto tem sido importante apoiador de projetos espalhados pelo Nenhum. Não é a dor que esse Instituto Cultural continua sendo um tipo de muito orgulho para todos nós. Parabéns a todos por construiram a história dessa importante instituição que contribuiu tanto para a nossa família. Tenho um ótimo exemplo. As críticas a Zema aumentaram muito nos últimos meses em Minas Gerais. Reeleito governador no ano passado com o discurso de gestão austera, o político do Partido Novo não dá explicações convincentes sobre por que a dívida mineira disparou 65% em seus cinco anos no Estado, mesmo tendo a boa vontade do seu aliado em Brasília, o então presidente Jair Bolsonaro. Também explicam a crise de popularidade de Zema outros dois fatos. Seu regime de recuperação fiscal recebe fortes críticas. Até parlamentares da direita, como o deputado estadual Sargento Rodrigues, do PL, fazem oposição forte à Zema. Onde vai a política pública? Vai atrofiando. Ela vai atrofiando, vai definhando a política pública. Na saúde, a mesma coisa. Olha, cuidado não gasta muito com isso. Corta isso, corta aquilo. É isso. E o secretário revelou isso. E não entra na cabeça de um deputado, de uma deputada da base de governo, que isso é uma merda. Que esse regime é uma merda. Que esse regime vai arrebentar com o Estado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentou, ou ainda tenta, uma alternativa com a ajuda do governo Lula através do Ministério da Fazenda. Mas Zema, de olho em 2026, dá de ombros e não ajuda nada. No início deste mês, o próprio ministro Fernando Haddad esteve em Belo Horizonte e perdeu a paciência com Romilu Zema. A situação de Minas, porque só para vocês terem uma ideia, dos 170 bilhões que Minas deve, um terço da dívida foi contraída durante o governo do Zema. E, inexplicávelmente, o Zema, ao invés de se aliar ao presidente Pacheco para resolver o problema, ataca nas redes sociais e na imprensa alguém que foi o único mineiro com autoridade a tomar providências em relação a isso. Então, na minha opinião, o governador Zema não ajuda com esse tipo de conduta. Ele ficou cinco anos, inclusive quatro com um aliado no Planalto, podendo fazer alguma coisa por Minas. E tudo o que ele fez foi endividar Minas. A dívida saiu de pouco mais de 100 bilhões para 160 bilhões. Agora, o que eu quero tranquilizar ao governador Zema é que ele está lidando com pessoas sérias, tanto no Ministério da Fazenda, quanto na presidência do Congresso Nacional. E que, se ele estiver de exposição, nós vamos construir juntos uma solução para Minas, que não é simples. Envolve várias questões jurídicas, envolve o pacto federativo, mas ninguém mais do que o presidente Lula sabe da importância de Minas para o Brasil. Música Música Obrigado por assistir.